Deputados de Minas Gerais e lideranças da região se reuniram com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Eles trataram sobre a baixa dos Lagos de Furnas e Peixoto. Confira na reportagem com a Simoni Oliveira. Lideranças e deputados de Minas Gerais se reuniram com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, nessa terça-feira, 10 em Brasília. Eles trataram sobre a situação da baixa dos Lagos de Furnas e Peixoto. Estiveram presentes o presidente da Unilagos, Tadeu Alencar, o deputado federal, Odair Cunha, o deputado estadual, professor Cleiton e o presidente da OAB, Formiga, Aécio Coutinho. De acordo com o presidente da Unilagos, Tadeu Alencar, foram expostos ao ministro os problemas atuais que afetam os Lagos de Furnas e Peixoto, as causas e possíveis soluções, de forma que se respeite o uso múltiplo das águas e a segurança e eficiência energética, mantendo a cota 762 para o Lago de Furnas e a cota 663 para o Lago de Peixotos. O ministro afirmou já existir um planejamento de recuperação dos lagos, uma resolução que terá caráter permanente e servirá de base para uma nova definição da outorga de operação das usinas e que irá acabar com a insegurança jurídica existente. Sabendo do problema sério dos reservatórios de uso múltiplo no Brasil, em especial de Furnas, foi tomar todas as medidas para que a gente pudesse ter reservatórios ao máximo preservados. E foi assim que fizemos, por exemplo, com a diminuição da vazão de Porto Primavera, que permitiu que a gente, assim, hoje, mesmo no Estado, na maior seca dos últimos 94 anos, nós tivéssemos 11% mais de água doce nos nossos reservatórios, preservando ao máximo o seu uso múltiplo. Mas, mais do que isso, a informação de que, juntamente com a ANA, o Operador Nacional do Sistema, nós fizemos uma resolução que entra em vigor ainda esse ano, que obriga a manutenção da cota 762 de Furnas a ser preservada, só podendo ser utilizada a partir da atenção do setor elétrico, em caso de emergência. A gente fica muito feliz de, pela primeira vez, realmente ter esse diálogo transparente, aberto, como vem acontecendo nos últimos meses. E pode ter certeza que toda a população, os empreendedores do Lago de Furnas, do Lago de Peixoto, estão junto com o senhor para a gente fazer o desenvolvimento econômico, social e ambiental do nosso país ser cada vez maior. A gente fica muito feliz de, pelo menos,